e a JBL lançou recentemente a Flip Essential uma opção um pouquinho mais barata e muitas pessoas ficaram em dúvida Será que vale a pena comprar ela ou comprar a Flip 5 a famosa e querida caixa de som da JBL nesse vídeo eu vou comprar as duas para você que tá com essa dúvida então vai deixando o like se inscreve no canal e roda a vinheta a Flip 5 é uma caixa de som com 20 watts de potência está custando hoje em torno de 559 reais lá na Amazon Brasil e nós temos a JBL Flip Flip Essential custando 480 reais mais ou menos é uma diferença aí de quase 90 reais né então nós temos uma diferença bacana em relação a preço tá vou deixar links na descrição para você se você quiser adquirir ela se quiser ver como tá o preço se a diferença tá tão grande porque esses valores que eu tô falando agora é durante a gravação desse vídeo então pode variar tá bom em relação ao tamanho das duas vocês podem ver que elas são diferentes né nós temos aqui na JBL Flip 5 um tamanho um pouquinho maior porque ela tem 20 watts de potência enquanto a Flip Essential traz um design muito parecido mas ela é um pouquinho menor e conta com 16 watts de potência em relação aos radiadores passivos eles são com o design diferente tá o da Flip 5 ele é um pouquinho redondo não é tão mas é um pouquinho e o da essencial é aqueles radiadores um pouquinho mais retos que lembra até mesmo aquelas caixas um pouco falsificadas da JBL eu já tive não posso negar e lembra bastante tá mas a qualidade de som não é nem um pouco parecida muito melhor tá então calma lá em relação ao restante do design da caixa nós temos aqui na parte de cima conexão Bluetooth na Flip Essential botão de volume menos volume mais e play e pause aqui aqui nós vamos ter o botão de par e bus que a conexão entre caixas JBL nós temos botão volume menos volume mais e play e pausa como vocês viram aqui nós temos já uma diferença né a Flip Essential não traz a conexão parte Boost que aquela conexão que você pode conectar várias caixas da JBL e fazer uma balada aí na sua casa então ela é um modelo mais simples que não traz esse recurso que normalmente a gente conta nas JBL aqui na parte de trás nós temos uma leve diferença tá vou deixar na mesa para vocês verem um pouco melhor nós temos aqui a entrada USB-C na Flip 5 ela é exposta enquanto aqui nós temos uma entrada micro USB na Flip Essential com uma entrada auxiliar que não tem na Flip 5 então aqui nós temos uma vantagem para Flip Essential que é a entrada auxiliar de restante a parte traseira é levemente parecida temos o botão botão Power vou ligar as duas para vocês verem tá nós temos o botãozinho Power onde temos na lateral aqui onde mostra a bateria a luz ela é mais branca na Flip 5 enquanto aqui é um pouco mais amarelado temos cordinhas para você pendurar as caixas e no mais elas são bem parecidas no geral tá apenas o tamanho vai mudar bastante entre elas as duas contam com e peixe 7 em relação à duração de bateria a Flip 5 conta com até 12 horas de reprodução em 70 por cento de volume e a Flip Essential com conta né com até 10 horas de reprodução então a gente tem também uma leve diferença em relação à bateria né então são duas horas a menos em em relação a isso aí fica aí umas diferenças que você pode ver em relação a elas que talvez dependendo da diferença de preço não vale a pena dependendo do seu uso tá bom agora o que que nós vamos fazer eu vou colocar as duas para tocar e vou deixar o take aí com 50 70 e 100 por cento do volume para vocês compararem as duas eu já volto para dar as minhas impressões em relação a elas o que você tem que fazer é isso aí o que você tem o que não está ligado o que você tem de fazer é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.